Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo E esse amor tão grande E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me e amarra-me a Ti Tu és tremendo 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 Tu és tremendo